Boa tarde, colegas. Hoje o assunto é... continuaremos falando sobre introdução à triagem. E nesse módulo nós iremos aprender sobre os tipos de dores. Ou seja, a continuação da aula anterior, e hoje vamos falar sobre dor radicular, dor arterial, pleural e traqueal, dor gastrointestinal, dor em repouso, dor por atividade, dor difusa e dor crônica. A dor radicular, ou a dor irradiada, ela é experimentada no sistema músico-esclética em um dermátomo, esclerótomo ou miótomo, por causa da irritação direta ou do envolvimento de uma lenda espinhal. Ela é a natureza complexa dos dermátomos, dos miótomos e esclerótomos, supridos pela raiz nervosa, que pode acarretar a dor referida, a qual é a dor sentida em uma parte do corpo, que geralmente se encontra a uma distância considerável dos tecidos que lhe deram origem. Vamos lembrar aqui, então, os termos dermátomo, esclerótomo e miótomo. O dermátomo é a distribuição sensitiva de cada raiz nervosa e o dermátomo é definido como a área cutória enervada por uma única raiz nervosa. Cada paciente apresenta pequenas diferenças e os dermátomos apresentam um grande grau de superposição. O esclerótomo é uma área de osso ou face enervada por uma única raiz nervosa. E os miótomos são definidos como grupos de músculos enervados por uma única raiz nervosa. Aqui temos, então, o mapa dos dermátomos. Nesta tabela, nós temos o exame da mutilidade, em que temos aqui os miótomos úteis. Ou seja, C5 está relacionado à musculatura do deltóide, responsável pela abdução do braço e o bíceps pela flexão do cotovelo. Em C6, temos a extensão do punho. C7, a flexão do punho. C8, a flexão dos dedos. T1, a adoção e abdução dos dedos. L1, L2, L3. O I1, o Pessoas, que é responsável pela flexão do quadril. L2, L3, L4. É o quadríceps, responsável pela extensão do joelho. L5, o movimento de doceflexão, inversão e inversão do pé. S1, a flexão plantar. E S3, S4, a região de cicter anal externo. Em uma doença sistêmica, a dor irradiada ocorre devido a uma disfunção da inervação autônoma do corpo. E a dor radiculada víscera é geralmente na área da inervação segmentar do órgão afetado. Então, aqui temos exemplo de uma dor cardíaca. Essa dor é caracterizada por uma dor na região retroexternal e se irradiando para o órgão esquerdo, descendo para o lado medial do braço esquerdo, como é que mostra a figura. Já a dor na vesícula é uma dor com origem no abdomen superior direito e irradiando-se para o ângulo da escápula. Temos aqui, então, essa ilustração, mostrando diferentes áreas de dor referida. Agora, neste quadro, ele vai mostrar a comparação da dor articulada sistêmica e a dor musculosquelética. Como dor sistêmica é uma dor que acorda à noite, ela tem característica de ser profunda, latejante, reduz-se a pressão, ela é constante ou também vem em ondas ou espasmo, está relacionada com história de infecção, ou seja, hepatite, estreptocópico, ono-nucleose, sarampo, infecção do trato urinário, infecção respiratória superior. Já a dor musculosquelética é uma dor que diminui com descanso, é uma dor aguda, cessa quando a ação estressante é retirada e está associada aos sinais e sintomas como pontos de gatilho, e os gatilhos também podem ser acompanhados por náuseas, suor. E falando também, continuando falando sobre a dor articulada sistêmica, ela também está relacionada ao uso de medicamentos recentes e também as associações de sinais e sintomas com inquiterite, artralgias imigratórias, erupção cutânea, presença de nódulos, úlceras orais ou nasais, infonótus aumentados, também apresentar faldiga, perda de peso, febre baixa, fraqueza muscular e sintomas cíclicos e progressivos. Então, a dor física localizará a dor em padrões por dermátomos ou miótomos. Mas o cliente que descreve uma dor radicular que não corresponde ao padrão em dermátomos ou miótomos, por exemplo, dor em toda perna ou dormiço de toda perna, pode estar passando por um comportamento desapropriado da doença. O que é o comportamento desapropriado da doença? É reconhecido clinicamente como o comportamento da doença que está fora da proporção da doença física em questão e está relacionado mais aos distúrbios psicológicos associados do que à doença física real. E sobre este assunto iremos discutir em outra aula. Então, falando agora sobre a dor arterial, pleural e traqueal, a dor surgida das artérias, tal como ocorre com a arterite, ou seja, a inflamação de uma artéria, a enxaqueca, que é a dor de cabeça vasculogênica, aumenta com o impulso sistórico, de forma que qualquer processo associado à pressão sistórica aumentada, tal como o exercício, a febre, o consumo de álcool ou a inclinação anterior, pode intensificar a dor já a lotejante. A dor pleural, assim como a da traqueia, a dor traqueal, ela está relacionada com movimentos respiratórios. Agora, a dor gastrointestinal. Essa dor, ela tende a aumentar com a atividade peristáltica, particularmente se há uma obstrução e progressão adiantada. Essa dor aumenta com a ingestão e pode diminuir com o jejum ou após o esvazamento do segmento envolvido, ou seja, situação de vômito ou movimento intestinal. Quando as vísceras, tais como o fígado, os rins, o bássio, o pâncreas, são dilatadas, as posições ou movimentos corporais que aumentam a pressão intraabdominal podem intensificar a dor, ao passo que as posições que reduzem a pressão ou suportam a estrutura podem aliviar a dor. Ainda sobre a dor gastrointestinal, essa dor, ela pode ocorrer secundária ao efeito do ácido gástrico no esôfago, no estômago ou no dodeno. Essa dor é aliviada pela presença de alimento ou de material neutralizador no estômago e é intensificada quando o estômago está vazio e secretando o ácido. Importante perguntar ao cliente sobre comer sobre o efeito da dor músico-esquelético, o efeito da dor e esse efeito da dor sobre a dor músico-esquelético, se há alguma relação. Se a dor aumenta, diminui ou permanece a mesma intensidade depois de comer, uma a três horas mais tarde, certo? A dor em repouso. Essa dor pode surgir da isquemia de uma grande variedade de tecidos, ou seja, doença vascular ou um crescimento tumoral. Essa dor tem característica início agudo, desenvolvimento severo da extremidade unilateral acompanhada por dor, palidez, ausência de pulso, parestesia e paralisia, que significa oclusão arterial aguda. Isso está relacionado com doença vascular periférica. Dores de causas oclusivas, que está dentro da doença em repouso. Então, essa dor, usualmente, é pior à noite e é aliviada a um certo ponto, com a oscilação da perna afetada no lado da cama e com massagem frequente da extremidade. Já a dor em repouso, que é sempre um dos neoplasmes, o crescimento tumoral, ela ocorre usualmente à noite. Essa dor pode ser observada com sustentação de carga ou dor óssea, que pode ser amena e intermitente nos estágios iniciais, tornando-se progressivamente mais severa e mais constante à medida que a situação vai crescendo, crescendo, que o tumor vai adquirindo o tamanho. A dor por atividade. Essa dor, ela é causada por comprometimento vascular, tal como ocorre com a clausticação vascular intermitente ou angina. Essa dor, então, é referida como dor por atividade. Por exemplo, a dor de músculo isquímico, como o músculo do coração, aparece, essa dor aparece com o uso do músculo, da musculatura cardíaca, né? E ela se acalma com o descanso dessa musculatura. Então, essa dor por atividade que está relacionada com o uso da musculatura, ela tem uma relação direta, integral de insuficiência circulatória e o trabalho do músculo, diretamente proporcional. A dor difusa, ela é caracterizada na presença de algumas doenças do sistema nervoso e das vísceras, tá? Então, essa dor difusa é muito presente nas doenças do sistema nervoso e das vísceras. E é uma dor difícil de ser distinguida, né? Tanto da dor do sistema nervoso, como das vísceras. É difícil distinguir uma da outra, tá? A distinção entre dor visceral e dor causada por lesões na coluna vertebral, por exemplo, pode ser difícil de ser estabelecida e vai requerer um diagnóstico médico. A dor crônica, ela persiste após o tempo fisiológico esperado de cura. Isso aí é uma característica muito importante, tá? Então, ela pode durar um tempo fisiológico de uma dor. Gira em torno de um mês ou, mais frequentemente, mais de seis meses. É a dor crônica, tá? Então, a Associação Internacional para o Estudo da Dor fixou três meses como mais conveniente ponto de divisão entre dor aguda e crônica. E essa dor é caracterizada também por um conjunto de mudanças de vida que produzem a alteração do comportamento. E persiste também mesmo depois que a causa da dor tenha sido erradicada. Ainda sobre a dor crônica, a dor crônica é um fenômeno multidimensional, complexo, que requer um foco no sentido de maximizar as capacidades funcionais em vez do tratamento da dor. Então, a diferença da dor aguda para a dor crônica é proporcional e apropriada ao problema e é tratada como sintoma. E a dor crônica pode ser desproporcional e exagerada para o problema existente. Ou seja, a própria dor já é uma doença. Então, a presença da dor crônica, o foco está no sentido, como já foi dito, de maximizar as capacidades funcionais. Atenção, então, a esta observação. Sintomas dolorosos que estão fora de propulsão com a lesão ou que não são coerentes com os achados objetivos podem ser um sinal de alerta indicando doença sistêmica. Então, falando sobre doença sistêmica, eu vou diferenciar, então, da síndrome de dor crônica. Uma síndrome de dor crônica pode ser diferenciada de uma doença sistêmica porque a síndrome de dor crônica é caracterizada por queixas múltiplas, preocupação excessiva com a dor e, frequentemente, uso excessivo de drogas. Já a doença sistêmica é usualmente acompanhada da associação de um grupo de sinais e sintomas característicos de um órgão em particular ou sistema do corpo. O cliente que apresenta dor crônica pode viver em um mundo socialmente estreito, devido à presença da dor, que é muito limitante, e receber padrões de alteração de comportamento. Que alteração de comportamento? É a depressão, a neurose e a ansiedade. Então, nessa situação, é muito útil pedir ao cliente ou a quem cuida dele para manter um diário da dor. Nesse diário, ele deve consultar a intensidade da dor e a sua atividade, a sua relação com a atividade ou com as atividades que ele realiza durante o dia e tratamentos recebidos. Por último, para dirigir-se às necessidades especiais dos adultos e idosos, a Sociedade Americana de Geriatria desenvolveu recomendações específicas para a avaliação e o tratamento da dor crônica que não seja relacionada com o câncer. Na próxima aula, continuaremos falando sobre tipos de dor. Aqui foi a fonte da nossa aula. Agradeço a atenção de todos e obrigada.